Salve nação cruzmaltina! Vamos saber tudo o que está rolando de novidade do Vasco da Gama hoje mas antes de inscreva-se no canal e deixe seu like para ficar por dentro de todas as novidades. Desperta interesse! Vasco V gigante da série A entrar na briga em e pode perder Vosvoda em 2023. O treinador argentino vem recebendo várias sondagens e desta vez um dos gigantes da série A pode atrapalhar os planos do Vasco. O Vasco vive um momento complicado na série B. A equipe comandada por Jorginho atravessa muitas incertezas, inclusive se vai conseguir subir para a elite do futebol brasileiro no ano que vem. Em meio a esse caos, a chegada da 777 é algo que traz esperanças. Com isso, os investidores da SAF do Vasco querem achar um nome ideal para substituir Jorginho, que não deve ficar no cruzmaltina em 2023, o favorito entre as opções é Juan Pablo Vosvoda, atual comandante do Fortaleza, mas que só possui contrato até o fim de 2022 e muito dificilmente permanecerá no time nordestino. Isso por a concorrência ser muito forte pelo treinador e segundo informações do portal Torcedores, ficou ainda maior. Pois o Atlético Mineiro não sabe se seguirá com Cuca em 2023 e vê em Vosvoda uma das melhores opções para substituir uma possível saída do treinador do time mineiro. O torcedores.com apurou que Juan Pablo Vosvoda desperta interesse no mercado interno e um dos possíveis destinos caso deixe o Fortaleza, pode ser o Atlético Mineiro. Afinal, Cuca tem seu futuro indefinido no galo para 2023. Seu nome está na lista do Atlético Mineiro desde a demissão de Antônio Mohamed, afirma o site. O que mais anima os times interessados em Vosvoda, é que apesar de diversas tentativas de renovação, as conversas não avançaram por causa do próprio treinador, o que indica uma eminente saída do clube. Entre os torcedores, o nome do técnico é muito bem visto. E aí torcedor vascaíno, você também vê em Vosvoda a melhor opção de técnico para 2023? Deixe sua opinião abaixo.